bom dia galera galera tamo aqui na oficina hoje com esse ronda antigo aí pra fazer esse amassado aqui Guilherme vai começar a executar ele aqui agora já tá arrancando o fogo do carro vai ter que fazer aqui por dentro mesmo porque fora não vai dar pra usar cola aqui é um carro bem antigo já tá todo queimado tá esse ronda fit aqui eu mesmo tô fazendo aqui porque acumulou de serviço para os meninos aqui você quer um monte de vincos aqui ó é um negócio mais trabalhoso o rivelino e o Jean já estão acabando o Uno o difunto já tá quase indo para o amassado nosso parceiro lá aluno novo do Rio de Janeiro tá começando hoje e os carros estão aí esperando eles beleza esse é o nosso dia aí todo hoje bom dia galera galera hoje estamos com o Riva aqui começou o granizo aqui aí o sábado já começou com o Rivelino vem uma cabana Fit1 que vai embora hoje graças a Deus começando um novo aqui aqui é o nosso Fernandão dois ali no Capu ainda esse Fox aqui o Plano tá acabando ali pra mim e o Guilherme e o difunto terminando esse HB20 aqui pra poder pegar nesse Fiat Uno aí já vamos entregar o serviço do Fiat Uno e o Guilherme e o Guilherme fez um porradão aqui pra mim que eu fiz até um vídeo acabando esse aí eles estão indo para essa dancer aqui também ó que é granizo um granizinho gostoso aí ó esse é o nosso dia aí hoje galera bom dia hoje nós estamos com a visita ilustre aqui do nosso Capitão você não filmou o trabalho não né tem que mostrar o trabalho do Capitão aqui tem uma porrada aqui galera enquanto o Capitão não zero ele não se cega não aí ó show de bola aqui era uma amassada no vinco aqui uma porrada que ficou prensado aqui ó negócio feita esse é o Capitão aí ó esse aí galera tem que ficar zerado porque o cliente já viu né galera galera estamos com esse Corolla aqui ó esperando agora o Riva vai meter vai meter foi ótimo vai mexer nesse nesse Lancer aqui tá saindo quente esperando aí agora esse é o nosso dia aí hoje bom dia galera galera não esquece do sorteio dia 15 não hein que amanhã sorteio da Luminara da Sanx e nós estamos com esse granizo aqui esperando é um granizo médio isso é 3 o Guilherme fazendo o capu o Fernando fazendo o teto desse granizo aqui também tá bem chumado Eduardo já terminando o vinco ali pra começar nos amassados Marquinhos fazendo esse granizo leve Elves começando hoje aqui o nosso capitão aqui 01 dando uma moral aqui ajudando a desembolar os carros aqui Riva terminando o teto do Jetta pegou esse granizinho leve aqui da numa estrada mais esse paralamo aqui só um minutinho mais esse paralamo aqui desse esta e mais uns amassadinhos nesse C3 aqui esse é o nosso dia aí hoje boa segunda-feira pra todo mundo bom dia pra todos hoje nós estamos aqui com essa porta desse Nissan Max aqui de uma locadora Guilherme tá fazendo aqui pra mim que eu tinha filmado antes uma pancada de moto aqui essa 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 esse Renault Loga essa saveiro essa saveiro aqui pra martelinho tudo aqui é pra martelinho né e essa outra saveiro C3 e a galera trampando lá esse é o nosso dia aqui hoje beleza gente bom dia pra todos viu um hein